Oi gente, meu nome é Laurindo e hoje a gente vai apresentar para vocês um novo produto da linha Neo ID que está deixando a gente super orgulhoso. É a nova Neo ID PTZ USB Pro. Esse é mais um produto revolucionário da Neo ID e provavelmente a câmera mais versátil que a gente já lançou até agora. Ela tem diversas formas de saída de vídeo e várias outras formas de controle. Ela ocupa um lugar super importante na nossa linha de produtos entre a Neo ID PTZ USB e a Neo ID PTZ NDI de 20X. A ideia desse vídeo é apresentar para vocês algumas das funcionalidades dessa câmera ou das partes revolucionárias que esse equipamento tem. Em outros vídeos futuros a gente vai mostrar como é que você pode encaixar ele no seu projeto ou até na sua necessidade específica. A gente já começa falando como é que você pode alimentar esse equipamento. Então você pode ligar ela usando apenas o cabo USB 3.0 que vem incluído no kit. Você pode alimentar ela usando a fonte que também está dentro do seu kit, uma fonte DC de 12V. Ou você pode ainda, aí vem a forma talvez mais interessante, via PoE, que é o famoso Power Over Ethernet, que são switches de rede que também entregam alimentação via cabo de Ethernet, via aquele cabo azulzinho que você já conhece. E agora as saídas de vídeo. Essa câmera tem uma saída HDMI, que você pode usar tanto nas nossas mesas da série Studio, quanto nas mesas da Blackmagic da série Atem. Gente, vamos sempre lembrar, é vídeo, não é controle. HDMI não tem controle. Você também pode capturar o vídeo dessa câmera via USB 3.0. E você também pode capturar o vídeo dessa câmera via IP. Aqui via IP a gente quer fazer uma ressalva. A gente está indicando capturar o vídeo dessa câmera via SRT, que a gente acredita que é o jeito mais fácil e mais rápido de fazer a captura de vídeo via IP. Você também, como a gente já disse, pode capturar via USB 3.0. Só que ao contrário da USB original, esse vídeo precisa vir via USB 3.0, porque essa é uma câmera que entrega vídeo em 1080p 60, em todas as formas como ela entrega, tanto em HDMI, quanto em IP, quanto em USB. Outra grande vantagem desse equipamento são as formas de controle. Você pode controlar essa câmera via RS-485, não é RS-232, onde você precisa de um adaptador. Aqui você controla essa câmera via serial, de forma direta, usando um par de fios. Você também pode controlar essa câmera via IP, que é a nossa forma preferida de controle, porque a gente consegue controlar tanto pelos nossos softwares, quanto pelas nossas controladoras IP. E você pode controlar essa câmera também via USB. Aqui tem uma ressalva. O nosso software ainda não consegue controlar essa câmera via USB, e a gente está trabalhando, claro, para resolver isso o mais rápido possível. Uma coisa super importante sobre o nosso software de controle, que mais uma vez é gratuito e é exclusivo da Neo ID, é que você tem acesso a vários ajustes dessa câmera, inclusive ao menu de ajustes dela, usando o nosso software, que não tem custo nenhum. Isso abre um potencial enorme para esse equipamento, que nenhuma outra câmera tem. O que é legal sobre isso também, é que mesmo pessoas usando o OBS, ou as versões mais básicas do VMIX, como o VMIX HD, conseguem um nível de controle nesse equipamento, que não seria possível em nenhum outro, ou só seria possível com versões mais avançadas do VMIX. Muita gente percebeu que esse software é, de fato, o grande diferencial da linha Neo ID, principalmente para quem trabalha com OBS, que é a grande maioria dos nossos usuários, e também para as pessoas que trabalham com as versões mais básicas do VMIX, por exemplo, o VMIX HD. O VMIX 4K e o VMIX PRO, permite nativamente o controle de câmeras IP, como é o caso dessa câmera aqui, e também de câmeras USB. Uma das grandes vantagens de se usar uma câmera IP, é a possibilidade de ajuste de velocidade entre um preset e outro, que também pode ser feito usando o nosso software de controle. Essa é mais uma função super interessante dessa versão da câmera USB PRO, e também da nossa câmera NDI de 20X. Por enquanto é isso, turma. Essa é a nova Neo ID PTZ USB PRO. Se você quer saber mais sobre os produtos da Neo ID, ou sobre esse produto, dá uma olhada nas nossas mídias sociais, ou acesse o nosso site, neoid.com.br. Lá também tem um chat para você tirar as suas dúvidas. Um grande abraço, valeu e até a próxima!